Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te falar como eu edito meus stories lá do Instagram, vocês ficam me perguntando direto como é que eu boto aquele tracinho, como é que eu faço para editar, colocar a música, cortar, o vídeo de hoje então, finalmente eu vou fazer aqui um tutorial rapidinho de como eu edito, rapidinho, talvez não, não sei, vamos ver, às vezes eu demoro pra caramba fazer essa edição, mas eu vou tentar passar aqui de uma maneira bem simplificada como eu edito meus stories então, se você curte conteúdo de moda masculina, enfim, ou qualquer coisa referente ao lifestyle masculino na verdade esse vídeo não tem nada a ver com isso, mas enfim, curte o vídeo, se inscreve no canal que isso me ajuda demais então vamos lá, eu vou mostrar o vídeo editado e depois eu vou mostrar como eu fiz para editar, beleza? então, tá aí! Fala aí galera, vocês sempre me perguntam como é que eu faço para editar meus stories e tal então, hoje o vídeo que vai sair lá no canal, eu vou explicar, na verdade, eu expliquei como que eu editei esse vídeo aqui, beleza? então, se você está afim de saber como que eu faço, é só você jogar para cima e tamo junto! em casa, tomei um banho voado e agora eu estou partindo para o shopping, que eu tenho que gravar umas paradas por lá e fui! E aí E aí E aí E aí A primeira coisa é abrir aqui o aplicativo, o aplicativo que eu uso para editar os stories é esse aqui, é o InShot, tá vendo? Então a primeira coisa é, na verdade isso aqui é a segunda coisa, né? A primeira coisa é você gravar os vídeos, eu gravo na câmera do meu celular, eu não gravo direto nos stories, sabe? Eu gravo na câmera do celular e depois eu edito tudo aqui E aí vamos lá, vem aqui em vídeos, novo, e aí vai abrir aqui o rolo da câmera E aí você vai selecionar todos os vídeos que você gravou e que você quer editar para os stories, beleza? Como vai ser mais de um vídeo, eu clico aqui, tá vendo? Que aí eu vou poder selecionar mais de um vídeo Então eu acabei de selecionar todos os vídeos, eu vou aqui nesse botão verde E aí o vídeo vai abrir, vão abrir todos os vídeos aqui A primeira coisa que eu faço é, eu venho aqui em Canvas E aí eu escolho aqui o tamanho, tá vendo? Tem vários tamanhos aqui, mas no caso a gente vai editar para os stories Então é esse aqui, 9x16, tá vendo? E aí eu clico aqui nesse check aqui, que são dois, porque aí todos os vídeos que eu joguei para cá Na hora que eu clicar aqui, todos eles vão ficar nesse tamanho aqui no Canvas, tá vendo? Todos eles nesse mesmo tamanho Como eu gravei na câmera do celular, então eu botei para gravar e aí essa parte do início eu vou tirar Aí eu errei no caso, né? Tá vendo? Então eu vou cortar E aí eu venho aqui nessa tesoura aqui Venho nela E aí aqui tem, ó, aparar, cortar e dividir Aparar eu vou pegar só Aqui, eu aparo as beiradas, tá vendo? O início e o fim do vídeo Eu posso cortar aqui E aí dividir, eu pego aqui e vou dividir Tipo, ah não, eu quero dividir esse vídeo aqui no meio E aí eu divido E aí tem também o cortar Que é se eu quiser uma parte do início, a parte do final e eu não quero o meio E aí são essas formas O cortar eu não costumo usar muito Eu uso o aparar E aí eu vou vendo, ó E aí o final eu não vou aparar porque é isso mesmo Eu já terminei do jeito que eu queria E aí eu vou aqui, ó, nesse check aqui em cima Beleza? Primeira parte do vídeo tá cortado Bora pra segunda A segunda é essa daqui Eu peguei uma imagem de onde eu tava Ali do Parque Olímpico Só que, o que que acontece? Eu vou botar uma música aqui por cima Então, eu não vou usar o áudio original Então eu clico aqui Tá vendo ali? Esse ícone aqui que quer dizer de som Que tá 100% Eu vou tirar E eu vou botar 0% Então não vai ter áudio Só que essa segunda parte aqui Eu acho que tá muito devagar E aí o vídeo vai ficar meio parado Então eu quero mais rápido Então eu clico aqui na segunda parte Vem aqui em cima, ó Velocidade E aí eu aumento a velocidade Eu vou botar 2.0 E aí vai ficar assim Vindo devagar E ali Um pouco mais rápido E aí eu gravei andando aqui Só que tá muito grande Eu vou botar menos um pouco Então eu venho aqui Vou tirar o áudio também Porque eu vou botar uma música por cima Venho aqui na tesoura E aí eu vou cortar Vou deixar só um pouquinho só aqui E aí galera, é isso Vai cortando Vai vendo como que fica Enfim Eu vou terminar de cortar tudo aqui E volto pra falar mais uns outros detalhes aqui Beleza Acabei de cortar tudo aqui Naquele esquema que eu já falei pra vocês Agora bora pros ajustes finais Aqui, ó Nessa bolinha aqui Dá pra ver a transição Essa transição aqui Essa primeira aqui O básico Já vem direto no aplicativo Essas transições aqui de baixo Super Essas são pagas Aí você paga e tem direito a essa daqui Essas aqui de baixo Eu não tenho acesso Mas essas aqui eu comprei Porque eu gostei Essa daqui, ó Ela tipo dá um zoom E troca de imagem Essa daqui gira Pra um lado Essa aqui gira pro outro Essa daqui faz tipo slash, sabe? Tipo, joga pro lado E aí galera Vai embora aqui E você vai escolhendo qual é O que é legal Que dá pra você Tipo assim Ah, eu tô achando Essa aqui, ó Tá girando Muito devagar Eu quero mais rápido Aí eu boto pra cá E ela vai girar mais rápido Tá vendo? Ou pra lá Se eu quero que gire mais devagar E é isso Então bora botar as transições aqui agora Uma paradinha que às vezes eu gosto de fazer no início É o seguinte É colocar um efeito Mas aí eu quero colocar só no início do vídeo Então eu vou aqui Clico no vídeo Corto só um pedacinho aqui, ó Venho aqui em dividir E aí divido só o início do vídeo E aí o efeito que eu gosto de colocar É esse aqui, ó Vem aqui em filtros E aí eu venho aqui em efeitos E eu gosto desse aqui, ó Glitch Que dá esse, sabe? Fala galera Vocês sempre me perguntam Esse chiado aí Fala galera Vocês sempre me perguntam E aí eu gosto de botar só no primeiro Tem outras coisas que é só você ir mexendo aqui Que você vai perceber Tipo se quiser escrever aqui direto Vai aqui, ó Em texto E aí escreve alguma coisa E coloca Outra coisa que às vezes eu costumo colocar Às vezes quando me perguntar Ah Tiago, como é que você coloca o preço Na tela dos stories? Eu venho ali em adesivo Tá vendo? Eu clico aqui em adesivo E aí quando vem esse desenhozinho aqui de foto Tá vendo? O segundo E aí abrem as minhas fotos E aí eu quero, ah Quero colocar esse preço aqui E aí eu boto, ajusto Boto pra lá, pra cá Boto aqui no canto Tá vendo? É assim que eu coloco os preços Aqui nesse aplicativo Você vem aqui, ó Em músicas Já tem, ó Tem canções, efeitos e gravação Tem já as músicas que tem no próprio aplicativo E aí você entra aqui E vai escolhendo qual música você quer Ou, ah, mas eu quero colocar uma música e tal De alguém que eu goste Mas não tem É, não tem aqui no aplicativo O que que eu costumo fazer? Eu coloco aqui em gravação Que a gravação, ó Abre Pra gravar o que tá rolando aqui Tipo, eu tô falando e tal Não sei o que Vai tá gravando ali por cima Tá vendo? Ó, vou botar play Pra gravar Que tá rolando aqui Tipo, eu tô falando e tal Vai tá gravando ele por cima Viu? Aí o que que eu faço? Eu vou aqui em canções Coloco Apaguei aquela ali Coloco pra grava Tipo, boto aqui do lado E aí Eu vou fazer isso agora Pera aí Vamos lá Peguei o iPad aqui E aí a música que eu escolhi É essa daqui E aí eu boto um do lado do outro Assim Essa parte do vídeo aqui Eu tô falando e tal A partir daqui Que eu quero colocar a música E aí a música vai ficar nesse pedaço Até eu voltar a falar aqui Então eu coloco aqui no início Do play ali Vai dar a contagem regressiva E aí eu do play aqui também E aí eu fico quieto até acabar Vamos lá Pronto Dei stop ali Era isso Bora ver como é que ficou Viu, a música ficou um pouco mais Do tempo que precisava, né E aí eu posso vir aqui Vem em músicas Vai tá aqui, ó O pedaço que eu gravei E aí eu posso editar aqui Tá vendo? Primeira coisa é ajustar aqui Aqui eu comecei a falar já A música ultrapassou Então eu clico aqui nela Vem aqui em editar E eu consigo diminuir um pouco E aí eu cortei Vamos ver como é que ficou Aí lá, viu? Deu certinho Aí vamos supor que eu quero Colocar a música enquanto eu tô falando Só que aí a música tem que ser mais baixa E aí agora eu vou botar A música do aplicativo mesmo Vem aqui em canções Em músicas ali Canções E aí eu vou achar uma música aqui Vamos ver Beleza, ela carregou Eu boto aqui nessa nuvenzinha aqui E vai jogar lá pro vídeo Vai jogar lá pro vídeo E aí Tá vindo as atualizações todas Calma aí, galera Beleza, tirei aqui a internet de novo É... Vamos lá então E aí eu coloquei aqui Tá vendo? E aí aqui eu aumento e diminuo a música Como eu vou estar falando ali no fundo Eu vou botar a música um pouco mais baixa Vou botar em... Oito Vamos ver como é que ficou Tomei um banho voado E agora eu tô partindo pro shopping Que eu tenho que gravar umas paradas por lá E fui Vamos supor que eu queira aumentar a música Daquela parte ali que eu parei de falar Eu parei de falar E aí foi aqui pro shopping Eu quero aumentar a música ali Eu venho aqui Em ó Dividir Dividir a música E aí a música desse pedaço em diante Eu vou aumentar Então eu vou lá em editar E eu vou botar mais Vou botar... Botar 50 Então ó A partir dali vai aumentar Vamos ver Eu tenho que gravar umas paradas por lá E fui Viu? A música aumentou Então foi Essa foi a edição E aí acabou Não tem mais nada pra fazer Bora lá agora salvar E aí eu vou ali em cima Salvo ali Foi Vamos esperar aqui que vai salvar Salvou Bora partir pro Instagram Terminar a edição por lá Vamos lá Vem aqui nos stories Joga pra cima Ó o vídeo que eu editei Esse aqui Eu subo O Instagram já divide ele automaticamente E aí é aquela hora Das palavras E de colocar aquele tracinho Que vocês me perguntam direto Vamos lá E aí é muito simples galera Eu venho aqui E escrevo A fonte que eu uso É a clássica Então vamos lá É... Vou escrever aqui Ó eu escrevi E aí eu fui dividir a frase Em três ou duas palavras E aí eu vou ajeitando ele aqui no canto Ó Pra quem quer saber Como edito Meus stories Meus stories Joga pra cima Beleza? A fonte que eu uso é essa E aí o famoso tracinho Galera É muito fácil Vem aqui E aí eu vou aqui ó Tá vendo? O underline Boto vários underlines Escolho a cor Ah Vou botar aqui Esse Azul E aí concluir Aumento ele E jogo ele aqui pro canto Ó Aqui em cima das palavras É isso E aí eu vou vendo O que que vai rolando Ali nos stories Vou escrevendo alguma coisa Que tenha a ver E é isso Acabei de Acabo de colocar tudo E Avançar Beleza? E agora é só Continuar fuçando Ao aplicativo Que você vai ver Que tem outras funções Várias outras coisas Que dá pra fazer Quando você exporta O vídeo Depois de editado E paluques Quando você edita O vídeo Quer dizer Quando você exporta O vídeo Ele vai com a logo Do InShot Ali embaixo Mas se você não quiser É só você pagar A versão do aplicativo Pode ser a versão Mais barata Que essa logo já sai E aí você posta ali Sem logo Sem nada Beleza? Se você ainda não Me segue lá no Instagram Me segue lá no Instagram Que eu tô sempre mostrando Algumas coisas diferentes Por lá Tem uma galera Que pede também Me pergunta Como eu edito As minhas fotos Se vocês quiserem saber Como eu edito As minhas fotos Deixe aqui nos comentários Curte o vídeo Que se tiver Bastante gente pedindo Eu posso fazer O vídeo Editando As fotos Eu tô falando Bastante gente pedindo Porque como isso Não é o foco Aqui do canal Então Eu não gosto muito De sair do foco Mas se vocês quiserem Muito saber Como eu edito As minhas fotos É só você perguntar É só você Falar aqui nos comentários Que se tiver Bastante gente pedindo Eu saio um pouco Do nicho Igual eu saio agora Pra mostrar esse vídeo Pra vocês Enfim Vambora Que esse vídeo Já deve estar grande Pra caramba Valeu Tchau 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 Tchau